Olha Guarulhos, eu estou aqui ao lado do Moa, ao lado do Batata, que são organizadores dessa belíssima Copa que é a Copa Aleluia. Por sinal, saiu no meu jornal aquelas fotos maravilhosas, saiu no site Talito News, olha, muito legal mesmo. E eles estão aqui pra divulgar que vai começar agora no próximo dia 11, 11 de agosto, o segundo semestre, esse segundo semestre, a Copa Aleluia novamente. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, a Copa Aleluia vai começar agora, né? No domingo agora estreia feminino, pra vocês que querem comparecer, a novidade da Aleluia Eventos é trazer a Copa Feminina, depois das Olimpíadas as meninas se juntaram, gostaram de ver o desempenho do Brasil e agora trouxeram pra Copa Aleluia o futebol feminino. E dia 11 estreia pra vocês, a masculina, vocês não podem perder com novidades, a arbitragem da Secretaria de Esporte de Guarulhos, com todos os requisitos melhores, sempre melhorando pra você. Olha só, Moa, Moa, Moa é esse daqui, esse aqui é o Batata. Batata, meninas agora? Também, vão jogar também, vão querer também alegrar também agora os marmanjos, né? Vão querer também dar uma festa pra eles e também tentar ensinar também que elas também sabem jogar bolas também. Legal, legal. E me fala mais sobre a Copa. Quantos times? Então, a feminina agora tá com oito times, né? Oito times belíssimos, lembrando pra você. E vamos ter a masculina com 32 times, né? E, ó, cada vez bombando mais, a gente tá crescendo, graças a Deus. Quanto tempo já de Copa Aleluia? Dois anos, nós estamos na quinta edição masculina, a primeira feminina, mas a Aleluia Eventos fez dois anos em julho, dia 30 de julho fez dois anos, e a gente agradece muito todo mundo que foi pro Urbano também pra comemorar com a gente no dia que ele fez dois anos. Só agradecimentos, agradecer ao Nelsinho também. Eu queria lembrar vocês que, olha, breve vai ter o site da Copa Aleluia, hein? Vocês vão poder digitar o site da Copa Aleluia, aguarde, hein? E me fala aí, ô, ô, meu amigo, você sempre com, você e quando você a junta com o Mo aí, vocês sempre fazendo megas eventos, né? Ah, com certeza, a gente tem, a gente não pode parar. Olha, uma coisa que eu fico muito, vocês notaram como é que eu estou, Guarulhos? Olha, ganhei uma camisa maravilhosa, tem os patrocinadores atrás, olha aí, ó. Olha, muito legal mesmo. Quem teve a ideia desse uniforme tão bonito que essas camisetas, todos vão ter essa camiseta ou a sua organização? Então, o pessoal da organização que vai ter essa camiseta, né? A gente sempre faz o pessoal da organização, a última foi a branca com o gatinho que também pegou legal. E agora a gente fez essa, teve uns patrocínios, graças a Deus, que estão ajudando a gente cada vez mais. E foram feitas camisetas também para também sortear às vezes, né, quando o pessoal está lá. A gente todo fim de semana vai sortear uma. Olha, Guarulhos, não pode perder a Copa Aleluia. Começa agora este domingo, esse domingo tem as meninas, a partir de que horário? As meninas vão começar domingo agora, a partir das 14 horas. O local é Rua Brasílio Castanha de Oliveira, número 202, próximo ao Cultura Inglesa. Vem conferir com a gente a Copa Aleluia. Bom, vocês sabem, a quadra é aquela ali atrás do Vila de France, não. Do Ilha da Madeira, não é isso? Exatamente. Em frente ao Ilha da Madeira. Quem quiser conferir, pode ir lá, traga sua família, que a Copa Aleluia, graças a Deus, agora ela está bombando. Olha aí, como diz, como diz, bombando. Mô, obrigado pela presença, obrigado por vocês me convidarem para essa divulgação, fico muito feliz. Graças a Deus, estou aí bombando agora com o jornal, né? Vocês gostaram do jornal, né? A gente saiu no jornal, graças a Deus, com uma página só para a gente, o Nelsinho sempre apoiando a gente. É isso aí, vamos encerrar, mas antes de encerrar, telefone e data. Antes de encerrar, eu queria deixar o telefone da Aleluia Eventos, que é 64419612, 64419612, ou o celular que é 92201023, 92201023. É só ligar e falar direto com a gente. A data da feminina começa no dia 5, domingo, às 14 horas. O masculino começa no dia 11, sábado. Vamos encerrar aqui falando até mais? Vocês conhecem até mais, né? Opa, sempre, né? Conhece até mais? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Até mais!